Temporada de verão é também sinônimo de risco de vida nas águas do Rio Chupim, Rio Pato Branco e áreas de lazer nos rios da região. A primeira vítima de afogamento do ano foi registrada no final de semana, domingo, por volta das 15 horas, quando submergiu nas águas do Rio Pato Branco, na foz do Rio Chupim, local de lazer muito frequentado na divisa de Pato Branco com Clevelândia. Foram necessárias seis horas de busca para a localização do corpo, que estava submerso em um local com cerca de 4,5 metros de profundidade, enroscado em pedras no fundo. Segundo o soldado bombeiro Ignaszewski, o corpo ficou submerso por 19 horas e o local tem o leito do Rio bem irregular. Foi encontrado o corpo a uns 200 metros abaixo de onde foi visto o afogamento, o incidente do afogamento. Como é que é o leito do Rio nessa região? Aqui é uma laje que tem vários buracos, então é uma região de risco para banhista, para quem quer brincar na água. Aquele lugar ali é um lugar perigoso porque você está em um lugar que você dá pé e dá um passo para o lado, você está dentro de um buraco que tem 4,5 metros de profundidade. Então, juntamente com uma correnteza, a pessoa não consegue sair daquela situação e a correnteza vai elevando, vai indo para uma região cada vez mais funda e infelizmente aconteceu essa fatalidade. O agricultor Ciro Carleto, dono de outro recanto de lazer próximo ao recanto do Rusa, onde ocorreu o afogamento, disse que tanto o Rio Pato Branco quanto o Rio Chopin são muito perigosos. O agricultor lembrou que para não correr riscos, uma forma segura de brincar nas águas destes rios e qualquer outro, é usando colete salva-vidas. O certo é colete, aí não tem. Pode brincar tranquilo? Pode brincar tranquilo. O senhor viu alguém morrer de colete nesses 66 anos? Não. O corpo de Ney Esquiavo, 50 anos de idade, foi recorrido pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco e após necrópsia, liberado aos familiares para o sepultamento.